Cara, eu tenho um grande amor e respeito pelo trilha sonora do Gueto e pelo Cascão O Douglas do Realidade Cruel falava isso pra mim Falava, mano, acho que você é o cara mais da hora do rap, gordão Eu falava, não sou nada, por quê? Aí ele falava assim, porque você não treta com o Cascão, eu nunca vi, você não discute Quer dizer, mano, você não tem uma treta com o Cascão, é que você é o cara mais da hora O Cascão é um cara sensacional e realmente tá demorando mesmo de rolar essa parada Nós surgimos, bem dizendo, no mesmo ano ali, né, 2003, 2002, 2003 ali, né Ele vindo do Racionais, eu do RCO, nós temos uma história muito louca Então é isso, tenho certeza que em breve vai surgir alguma coisa aí O que você chama de destino, eu chamo de escolha E o que você chama de problema, eu chamo de consequência das suas escolhas A vida passa pra todo mundo Aproveita a sua juventude, a sua saúde Trabalhe pra quando você envelhecer, envelhecer com sabedoria Depender de país chamado Brasil, pra você ter uma aposentadoria É sofrimento eterno Então use a sua inteligência enquanto você é novo Paz de Deus com todos